Música Esse trabalho que eu vou apresentar aqui hoje é um recorte muito pequeno da minha tese, defendida em 1913, em maio de 2013, no Instituto de Medicina Social da UERJ. E ele, essa discussão que eu vou tentar fazer aqui o mais resumidamente possível, vale a pena referendar que eu vou falar sobre as audiências que eu assisti, que eu acompanhei, que eu fiz uma observação etnográfica de audiências de um juizado de violência doméstica contra a mulher de uma cidade pequena, de 200 mil habitantes do interior do Rio de Janeiro, e o período em que eu fiz essa observação, que foi de abril de 2011 a novembro de 2011, o Supremo Tribunal Federal ainda tramitava isso que a Carmen acabou de falar aqui, quanto à questão da necessidade da representação da vítima frente ao juiz para dar uma continuidade ou não ao processo de violência, em casos de lesão leve ou ameaças e outras injúrias. Então, eu acho interessante o que eu talvez vá apresentar aqui como discussão, até porque em 2012 há essa nova mudança, porque isso foi uma querela muito grande no Supremo Tribunal, e eu não sei em quantas andas, o que essa mudança, essa decisão do Supremo Tribunal trouxe de diferença e de mudança na condução desses processos. O meu trabalho, a minha tese, ela compôs-se, a minha pesquisa, eu fiz uma observação etnográfica das audiências, eu participei durante dois anos de um centro de referência da mulher, participei de grupos de reflexão de mulheres vítimas de violência que ocorriam nesse centro de referência, e participei de grupos de reflexão de homens que eram encaminhados pelo juizado para uma reabilitação, enfim. E fiz entrevistas com o juiz, promotor e os profissionais desse centro de referência da mulher e do juizado. Aqui eu vou, como é uma mesa de discussão da implementação da Lei Maria da Penha, eu vou fazer uma pequena discussão, uma reflexão a partir do que eu observei nas audiências. Primeiro eu vou fazer uma introdução teórica desse tema, e aí eu entro depois falando sobre o juizado especificamente que eu pesquisei, e se der tempo eu vou dramatizar aqui duas audiências que eu achei interessantes. Então, assim, vou tentar ler dialogando com vocês. A Lei Maria da Penha foi pensada a partir de uma série de críticas à forma como a violência contra a mulher era banalizada e reduzida a incidentes do mundo privado nos espaços institucionalizados destinados a coibí-la. E ela foi construída à base de muitas negociações políticas entre feministas, acadêmicas e os congressistas. Quem estudou um pouco a questão do consórcio da lei e de como foi uma batalha dentro do parlamento para que essa lei saísse, e até as discussões sobre o porquê que a lei fica violência doméstica, familiar contra a mulher, e não uma lei muito mais abrangente, que não destinasse essa violência apenas ao âmbito familiar e doméstico, sabe do quão difícil foi e do quanto isso foi o fruto de uma negociação e foi o possível de ser concretizado. Bom, eu vou dar o nome de algumas teóricas que acho que quem está conhece. A Helene Brandão, pesquisando uma DEAN do Rio de Janeiro, no famoso estudo dela, percebeu que se a incriminação do parceiro como agressor não era uma prioridade para as usuárias, a denúncia, assim como a retirada da queixa, passavam sim a ser instrumentos de negociação das relações de poder entre homens e mulheres no mundo privado, e muitas vezes redundavam em promessas de repactuação da relação visando à reconciliação. Segundo outras autoras, nos ambientes jurídicos dos juizados especializados de crimes menor potencial ofensivos, de crimes, as situações de violência contra a mulher que ali tramitavam se transformavam num problema social ou num déficit de caráter moral dos envolvidos, que poderia ser resolvido através de esclarecimentos, tratamentos psicológicos, prensas que coibissem pela vergonha futuras reincidências por parte dos agressores e medidas despenalizadoras de várias ordens. A lei Maria da Penha, por outro lado, prioriza politizar o fenômeno da violência contra a mulher, publicizando o doméstico e implementando uma legislação nacional que categoriza e criminaliza a violência doméstica e familiar contra a mulher, além de propor medidas integradas de prevenção e assistência a ela e a família. Até então, ao não haver a tipificação, não havia o crime de violência contra a mulher, abrindo brechas para condutas predominantemente conciliatórias por parte de juízes e delegados. Além disso, com a lei Maria da Penha, as penas foram aumentadas e medidas cautelares de afastamento do lar do agressor passaram a ter um prazo máximo de 72 horas para seu deferimento. Contudo, algumas pesquisas vêm apontando que, apesar do recrudescimento do viés criminalizador da lei, ela estaria sendo institucionalizada de maneira insatisfatória e distante da idealizada, tanto por conta das instituições, através das práticas negligentes de policiais e técnicas de ideais e das delegacias comuns, e da resistência dos operadores do direito críticos às propostas da lei. Então, por conta das instituições que a operacionalizam, quanto das usuárias, das mulheres vítimas, que a ela recorrem, mas que não querem que os cônjuges sejam presos nem punidos severamente. A lei estaria tendo, assim, o mesmo destino das delegacias especializadas de atendimento à mulher, que acabaram convertendo-se em espaços de conciliação, e dos recrins, que já foram criados mesmo a partir de uma lógica despenalizadora e conciliatória. Segundo os relatórios do Observe, e Observe é a plataforma para acompanhamento da lei, o aumento do número de inquéritos policiais não é acompanhado por um aumento do número de condenações, seguindo a prática dos arquivamentos. As autoras do relatório, assim como a Bárbara Soares, perguntam-se se a justiça criminal seria realmente a resposta mais adequada para os casos de violência doméstica familiar contra a mulher. Para a Basterde, que é uma outra autora, sem embargo, a lei não apenas define o que é a criminalidade contra a mulher, mas ela prevê também, então, a obrigação do Estado em atuar preventivamente contra essa violência, através da inclusão de agredidas em programas sociais e dos agressores em programas de reabilitação. Essa inclusão não se refere a uma pena, mas a uma medida de caráter educativo que a lei propõe e cuja importância no enfrentamento da problemática foi reconhecida pelas feministas. A lei tem, portanto, uma perspectiva dupla. Ao mesmo tempo em que ela aumenta a punição, propõe reeducação e reabilitação. Ela é um dispositivo punitivo pedagógico e, mesmo tendo surgido, dentro do bojo, de uma crítica ao aspecto, vamos chamar, levianamente conciliador que a justiça propunha, materializado principalmente nas atuações dos juizados, dos recrins, ela acaba também abrindo brechas para que o mesmo aspecto volte a ocorrer em sua operacionalização. Mas, mesmo que a ELIMP, a Lei Maria da Penha, estivesse sendo executada no seu viés mais duro, ela ainda guardaria em si a associação entre pena e transformação, reabilitação do criminoso. Ao introduzir as intervenções multidisciplinares como possíveis e desejáveis, a lei incorpora, em certa medida, os significados daqueles que experimentam a violência e não a consideram propriamente um crime. O que parece, a princípio, um paradoxo, pode ser uma solução intermediária da lei fazer justiça, aproximando-se, finalmente, do que boa parte da literatura nacional sobre violência vem apontando sobre o comportamento de mulheres diante da queixa policial e o que esperam dessa intervenção. Entretanto, o que eu pude observar nas audiências não foi exatamente essa associação se realizar através de um amplo encaminhamento por parte do juiz para grupos dessa natureza de reflexão, reabilitação. O que eu assisti foram operadores do direito, conduzindo as audiências a partir de princípios conciliatórios e apelando para um autogoverno, autocontrole dos homens acusados em prol de mudanças de condutas geradoras de violência necessárias para o cesse dos conflitos e para o bem viver, que é até um termo que a Pazinato usa em um texto dela. O que estudos apontam, em grande medida, é que apesar dos esforços políticos de tornar a violência doméstica e familiar contra a mulher um crime, ela segue sendo algo possível e frequente nas relações conjugais. As próprias mulheres, os homens e os profissionais das instituições dificilmente percebem ou definem as agressões físicas e verbais como crimes ou mesmo como algo que fere os direitos individuais. Desde as delegacias especializadas, é considerável o número de mulheres que desistem da ação penal. E como veremos na experiência do juizado pesquisado, essa tendência parece continuar sob a lei Maria da Penha, refletindo a falta de consenso sobre o enquadramento da violência de gênero através das categorias jurídicas de vítima e réu, isto é, sobre a sua criminalização formal. Para várias autoras, os diferentes padrões de relações violentas exigem um entendimento complexo da problemática, que não pode ser reduzida a um fenômeno estático e de causalidade única. Se se privilegia a perspectiva de dominação patriarcal na análise da violência contra a mulher, principalmente a conjugal, que é o que mais chega nas instituições, corre-se o risco de deixar de fora todos os outros aspectos que podem contribuir para a geração de comportamentos violentos, que vão desde a interseccionalidade de diversas categorias sociais que podem vulnerabilizar ainda mais a mulher, até a influência de aspectos idiosincráticos dos parceiros. Contudo, se se privilegia a perspectiva interativa, podemos incorrer no descarte de um eixo fundamental que se estrutura em torno do controle e do domínio masculino sobre a mulher. Levar em conta esses dois termos do casal não implica abandonar inteiramente o viés das desigualdades de poder quanto aos gêneros como referência, mas gênero passa a ser ponderado na relação com outros condicionantes. Ele é o pano de fundo de inúmeros casos e pode ser até a variável determinante em muitos deles. Porém, a dominação de gênero deixa de ser um fator explicativo único e suficiente. Campos, que está aqui, ela se pergunta que mulheres que a lei exclui ou prejudica. São as mulheres brancas ou negras? O prejuízo legal é o mesmo para as mulheres em desvantagem econômica? Esse questionamento evita o essencialismo e reconhece que gênero é um dos marcadores que, associados a outros, associado a outros, raça, etnia, situação econômica, educação, confere diferentes opressões ou subordinações às mulheres. Dependendo-se, sim, dessas reflexões, que a judicialização, criminalização da violência contra a mulher é um campo social cheio de embates e tensões, marcado por dinâmicas dificilmente controláveis, dada a natureza e os contextos múltiplos que o compõem. As condutas e comportamentos que constroem os crimes de violência contra a mulher estão imersos no cotidiano de homens e mulheres que atribuem significados diversos e ambíguos às suas experiências, ademais de valorarem distintamente os atos violentos. Só uma pequena reflexão. Eu vou, então, partir para a minha etnografia rapidamente do juizado. Esse juizado não era um juizado, ele era um juizado acoplado ao juizado criminal desse juizado. Então, o juiz acumulava as funções de juiz de crimes comuns e às sextas-feiras pela manhã é que eram julgados os processos de violência contra a mulher. Só às sextas de manhã. Várias vezes eu fui até lá e eu tive que ir embora porque havia um julgamento extremamente mais problemático, um crime, como eles falavam realmente, e aí suspendia todos os processos, todo mundo voltava para casa, aí acumulava, era algo bem assim. E eu assisti a 11 manhãs de processos. Minha pesquisa, então, foi nesse período em que a mulher poderia retirar a representação. E nas 11 manhãs que eu estive lá, eu só assisti a uma audiência chamada de audiência de instrução e julgamento, que eram as audiências em que as vítimas, testemunhas e réus, eles eram ouvidos e as sentenças deferidas. Todas as outras 30 audiências foram audiências em que houve a célebre pergunta do juiz, a senhora quer manter o processo, a senhora quer manter a representação contra o fulano de tal, ou a senhora quer suspender. Dessas 30, aqui eu tenho os 30, e 31 processos observados, 18 mulheres retiraram a representação contra o acusado, 12 mantiveram a representação contra o acusado. Foi difícil entrar em contato com as estatísticas do juizado, e dentro dessas estatísticas, eram estatísticas complicadas, por exemplo, alto número de indeferimentos das medidas protetivas, mas não havia um critério por que foi indeferido, só tinha lá indeferido. Então, assim, poucos deferimentos de medida protetiva, a maioria dos processos arquivados. E aí, na minha entrevista ao juiz, a questão era que eles diziam que não havia materialidade para o crime. Então, havia o relato das mulheres, havia, inclusive, muitas vezes o boletim de ocorrência, mas não havia materialidade para que a promotoria pública realizasse a denúncia. E aí, então, ou era arquivado por conta das mulheres tirarem a representação, ou era arquivado depois porque os promotores não elevavam a categoria de denúncia. Então, assim, sob os princípios de celeridade, porque as audiências eram de uma rapidez impressionante, então, sob os princípios da celeridade e da hierarquia, os operadores tomavam decisões e os atores envolvidos na contenda sustentavam contrastes nas versões do fato a fim de provar suas verdades. O agressor tentava atenuar ou compartilhar com a vítima a culpa. E a vítima garantia sua posição exaltando aspectos agressivos do acusado que a deixavam mais vulnerável. Homens e mulheres disputavam o papel de vítima como recurso persuasivo de validação para as suas versões, buscando fazer prevalecer uma imagem de si virtuosa, as mulheres, enquanto projetavam uma imagem do outro marcada por diversos graus de desmerecimento. O objetivo aparente dos operadores do direito parecia ser converter os homens em sujeitos menos agressivos e impulsivos, apelando para o autocontrole, enquanto das mulheres empoderadas que estavam com a Lei Maria da Penha, esperava-se que evitassem exageros na vitimização e, ao mesmo tempo, que desenvolvessem autonomia a fim de conduzirem suas vidas sem violência. As causas dos delitos ali julgados muitas vezes eram buscadas na interpretação psicológica e social das peculiaridades do conflito, sendo que os relatos e comportamentos dos envolvidos podiam ser de tal forma interpretados pelos operadores do direito que a configuração jurídica inicial da polarização entre vítima e réu era relativizada. Quando, por exemplo, em uma audiência observada, o juiz e o promotor referiram que compreendiam as razões, não os atos, dos acusados que atribuíam a atitudes e condutas das mulheres, ciúme, insegurança e nervosismo, à causa do seu descontrole, essa compreensão, de certa forma, equivale a uma relativização do próprio delito. Eu vou tentar rapidamente falar aqui de duas audiências, tá, Carmen? O juiz. Bom dia, senhor João. Os nomes estão trocados, é claro. O senhor tem uma medida protetiva de afastamento de 200 metros deferida em favor da senhora Andréia. Irei propor um acordo para o senhor, mas vamos, antes de mais nada, pedir bom senso a ambos. Não quero que haja perseguição em relação à senhora Andréia. Está entendendo bem? Se cruzou com ela na rua, na igreja, finge que não viu, para evitar problema. Vara criminal trata de casos criminosos, homicídio, entendeu? Temos de ver se o senhor entende isso. A questão é de bom senso, de evitar problemas com a justiça criminal, pois pode acontecer de haver necessidade de prisão. Estamos aqui propondo um acordo. O senhor não chega perto dela. Aí o João. É, errei. Fui fraco e agora tenho que pagar por isso. Eu sei. E o juiz. Mais uma vez, vocês viveram um problema que estamos tentando encerrar confiando na palavra dos dois. Ele de se manter afastado e a senhora, dona Andréia, de entender e distinguir causalidade de provocação, caso haja um cruzamento entre vocês dois na rua. Uma outra audiência. Dona Elizabeth, bom dia. Temos aqui um problema envolvendo a senhora com o senhor Jailson. É um problema que parou na vara criminal, mas que parece que tem um fundo mais emocional da senhora e também está ligado ao álcool, que acaba gerando o problema entre vocês. A relação de vocês continua conturbada? Aí a senhora. É, o problema é o álcool. Eu tomo calmante, tudo me irrita. E ele diz que eu estou maluca. Aí eu avanço em cima dele e ele me bate também. Acaba gerando muita confusão. Aí o juiz. Isso continua assim há mais ou menos quanto tempo? Ah, não sei, mas qualquer coisa que a gente briga, ele diz que eu tenho que sair de casa, me fala coisas como se eu fosse um cachorro. Os relacionamentos às vezes dão certo, às vezes não dão, por muitos motivos. A gente precisa aqui definir, saber se a senhora quer dar prosseguimento a este processo. Não, não, não quero. Só queria que parassem as brigas. Eu acho que a senhora está dando um grande passo no caminho da solução, de ver luz no fim do túnel. Você está consciente que tem um problema que tem de ser resolvido, que é a sua questão psicológica. A gente quer oferecer uma ajuda para a senhora. Aí chama lá a psicóloga. Em parte, a senhora vai ir resolvendo seu problema psicológico quando começar a ir à psicóloga e ver que tem outras pessoas parecidas com a senhora. Ah, e tem dias que eu penso que eu vou ficar doida. Isso tudo vem desde que eu perdi minha filha. É mesmo muito duro. Mas queria lhe dizer que a senhora está reconhecendo o problema e que parte das atitudes dele se devem à senhora. Tem momentos que tudo some da cabeça, mas tem momentos que a senhora consegue focar. O importante é que a senhora não está colocando panos quentes sem nada. No dia que eu parei lá no hospital, eu ia sentar a jarra nele, mas ele sentou a jarra antes em mim. Aí levei 20 pontos no pulso. Meu Deus, que horror! Ele falava muito isso. Meu Deus, que horror! Como se fosse, né? A relação está muito violenta e isso não pode ficar assim. Eu vou conversar com o senhor Jailson separadamente. Enquanto isso, a senhora pode dar uma palavrinha ali com a nossa psicóloga. Aí ela sai, chega o senhor Jailson. Bom dia, senhor Jailson. Estávamos conversando com a senhora Elizabeth, ela foi muito franca conosco. Diz que muitas vezes a agressão nasce de uma conduta dela de agressão e que para o senhor se defender, o senhor acaba agredindo ela. Por outro lado, segundo ela, porque o senhor bebe e o senhor a agride, verbalmente dizendo que ela tem que ir embora da casa porque a casa é sua. Não obstante o quadro, existe um processo da vara criminal de agressão contra o senhor por parte dela. Mas ela não quer dar continuidade ao processo. Ela está muito abalada emocionalmente e essa fragilidade dela faz com que ela fique violenta. Nós reconhecemos isso, mas preciso que o senhor se convença de sua parcela de responsabilidade nisso. Com certeza eu reconheço. O senhor tem problemas com álcool? O senhor já usa. Não, não, não tenho medo. Mas ela diz que sim. Inclusive mostrou os pontos no pulso da jarra que o senhor jogou nela. Imagine a tragédia que não poderia ter acontecido. O senhor tem que ter muita paciência, principalmente por conta da filha que vocês têm. Evite, no meio dessa confusão toda, alimentar discórdia. Não que o senhor esteja errado. Mas, mesmo estando certo, às vezes a gente tem de calar porque o outro não está em condições de ouvir. O senhor tem que calar, não partir para o confronto, tem que evitar o consumo de álcool e, caso a vida em conjunto não dá certo, separar, mas não falar que ela vai ter que ir embora. O senhor não está sendo menos homem abrindo mão de expressar essa certeza. Problemas a gente resolve um por um. As coisas não se resolvem assim. O primeiro problema, que é esse processo, já acabou. O outro é diminuir essa carga, essa pressão nas costas dela. Ela perdeu a filha, tarará, aí vai. Aí o Jailson fala, eu estive conversando com ela, eu quero entrar em separação, isso vai atingir minha filha, porque eu sou a que a levo quando vai para o hospital, quando ela dá crise. Fico pensando em minha filha, vivendo isso tudo, sozinha. Chora, chora. Mas eu decidi que eu vou deixar a casa. Agora é hora de ajudar. Aí ele fala, agora é hora de ajudar o ser humano que ela é. Tem que ajudar ela. Aí o Jailson, o acusado, fala. Chegou um ponto que a gente não se respeita. Ela tem uma filha de 18 anos que também não me respeita. Quando eu digo, a casa é minha, eu nunca agredi ela depois de dizer essas coisas. Eu sou uma pessoa do bem. Não sou um agressor. Não sou um agressor. Enfim. Aí ele vai, no final, encaminha ele para o Alcoólicos Anônimos, encaminha ela para a psicóloga. Eu acho que eu consegui passar uma imagem dessas audiências. Então, deixa eu rapidinho para terminar aqui. Por mais que esteja estabelecido que a mulher é a mulher a vítima e o homem o réu nos processos analisados, é comum o juiz incluir a vítima como ator também responsável pela manutenção da harmonia que se acorda entre ambos, como aconteceu nos casos que eu comentei acima. Se ela é também a vítima responsável pela harmonia, é porque também pode ser responsável pelo seu oposto. Por isso, o apelo para que ela também saiba discernir entre casualidade e provocação e não exagere assim nas suas prerrogativas de vítima. O acusado, por sua parte, admite a culpa a partir de uma fraqueza sua. Foi fraco em não resistir às ofensas, em não resistir à pressão. Não fica claro a que pressão se refere, se às oriundas das ofensas ou de fatores externos como o trabalho. Mas o juiz, ao ditar ao escrivão a resolução do processo, adiciona esse atenuante de culpa que permite ao homem sair dali com a identidade menos associada com a de agressão. Converte-se, assim, também em uma vítima das situações adversas da vida. Em vários momentos das audiências, assim como na entrevista do juiz, a percepção dos operadores quanto à heterogeneidade entre o mundo da justiça criminal e o mundo dos conflitos conjugais é traduzida como incapacidade de intervenção do judiciário nesses conflitos, seja pela discrepância entre os mundos, seja pela falta de ferramentas legais apropriadas. Acompanhar essas audiências foi descobrir também que nelas, dois idiomas estão constantemente se encontrando e chocando, o idioma do direito e o da psicologia. Apesar das audiências estarem em um dispositivo que é preponderantemente jurídico, inserido, portanto, num horizonte repressivo, coercitivo, a possibilidade de uma reforma de si insere o dispositivo da audiência num campo psicologizante. Esses discursos estariam entrecruzando-se num circuito complementar, mas diferenciado ao mesmo tempo. Os sujeitos reformados que o juizado quer produzir não parecem ser marcadamente vítimas ou culpados, mas sim sujeitos que podem ou não demonstrar e estarem suficientemente reformados para não ser penalizados. A reforma da mulher também é almejada e tratada pela justiça. O juiz reforça, junto à vítima, a importância dela enxergar sua parcela de culpa no conflito violento, como o início de um processo exitoso de fim da violência que se alcançará, tanto através do tratamento psicológico como do encaminhamento do homem para os alcoólicos anônimos. A reforma de si é o caminho despenalizador preferencial para os processos de violência doméstica e familiar contra a mulher. A justiça tenta, assim, promover uma reconciliação entre as partes e uma certa reforma moral dos acusados. Nesse processo de reforma moral, reconciliação, vai-se dando uma relativização das posições de vítima e réu a partir de atribuições feitas pelos operadores da justiça e pelos próprios envolvidos, de responsabilidades compartilhadas no engendramento e na manutenção dos conflitos conjugais violentos. Os homens, geralmente vistos como explosivos em suas condutas e comportamentos devido à pressão do mundo sobre eles, são patologizados como alcoólatras, devendo proceder uma reforma de si que mude os padrões agressivos relacionados a seu gênero. Quanto às mulheres, elas são tanto identificadas como aquelas que se aproveitam do status de vítima, supervalorizando-o em benefício próprio, quanto como nervosas e provocadoras, que devem ser tratadas e contidas para uma melhor convivência no lar. Com a mediação dos operadores de justiça, homens e mulheres disputam uma porção da posição de vítima. Agora, terminando mesmo. A lei que é objetivo a combater, então, a violência de gênero, na realidade, combate apenas uma de suas dimensões, a violência que ocorre no denso mundo da intimidade. Uma lei que tem como fim coibir uma violência estrutural, mas que delimita como espaço de normatização, regulação e criminalização um mundo íntimo, onde se desenrola uma trama complexa de interações pessoais marcadas pela interdependência, terá de se ver com as múltiplas tensões e impasses oriundos da dificuldade de tratar como indivíduos pessoas tão intrincadamente relacionadas. Por outro lado, a lei é inegavelmente importante, pois intervém em um contexto social, o âmbito doméstico, onde não se pode negar que, muitas vezes, a violência é perpetrada por maridos e companheiros, ou ex-companheiros, visando o controle e o domínio da mulher. Parece-se estabelecer, assim, uma espécie de aporia quanto a como lidar com os delitos de violência doméstica e familiar contra a mulher, já que não se pode negar que persiste em nossa sociedade uma condição de maior vulnerabilidade feminina em inúmeros arranjos sociais e familiares, que se converte muitas vezes nas expressões de violência contra a mulher que chegam às portas do judiciário. Entretanto, como afirma até Bárbara Soares, na esmagadora maioria dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher que a justiça recebe, o motor da violência nunca é apenas a desigualdade de gênero, que aparece mesclada a outros elementos, alguns da ordem do idiosincrático, do mundo da interatividade complexa das relações de intimidade, em especial das relações de tipo conjugal. Obrigada. Desculpe se eu ultrapassei o tempo. Aplausos. 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 Obrigado.